Então rapaziada, nesse vídeo aqui vou estar mostrando pra vocês como tá desbloqueando, removendo o bloqueio, removendo conta Google, como vocês melhor entenderem rapaziada. E é isso aí maluco, método tranquilo A03, método funciona pra A02S, A03S, A12, A11, vários aparelhos aí rapaziada. Então espero estar ajudando vocês nesse vídeo aqui, vou estar mostrando pra vocês que ele tá bloqueado. Pra gente fazer esse desbloqueio, a gente vai precisar de uma conta Samsung e de uma conta do Google, certo? Você tem que ter essas duas contas, tá aqui pedindo antiga senha e antiga conta Google. Certo pessoal, então o que acontece? Qualquer conta Google que você tenha aí, se não tiver você cria, não tem problema, conta Samsung também, se você não tiver cria e segue o baile maluco, segue o plano, porque isso a Globo não mostra. Então vamos nessa sem muita enrolação. Galera, formata aí o teu aparelho antes de fazer o método, pra que não dê problema, pra que não dê bug, certo? Pra que ocorra certinho, principalmente se você vem de outro método, formata. Valeu? Então a gente vai começar da seguinte maneira, pressionando o volume pra cima e botão Power pra ativar o TalkBack, dessa maneira. Agora você clica em Usar, mais uma vez, volume pra cima e botão Power. E aqui você vai fazer um L ao contrário, rapaziada, dessa maneira aqui. Mais uma vez. Você vai dar dois cliques aqui. Você vai clicar aqui e você vai dar dois cliques. Quando você der dois cliques, você vai falar Google Assistente, valeu? Dou dois cliques e Google Assistente. Você vai dar um toque no tecladozinho, dois toques no tecladozinho e desliga o TalkBack agora, volume pra cima e botão Power. Desliguei o TalkBack. O que você vai fazer agora? Ou você clica no microfonezinho ali e fala Abrir YouTube, ou você digita YouTube, certo? Se você digitar aqui, clica em Enviar e não abrir o YouTube, clica no microfonezinho e fala Abrir YouTube, valeu? Tamo junto, rapaziada. Ótimo, maluco. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui nesse bonequinho aqui em cima, Configurações, Sobre, e vai clicar em Política de Privacidade, rapaziada. O de vocês aqui vai aparecer... Foi mal. Você vai clicar em Aceita e Continua e depois você clica em Não. Uma opção que vai aparecer do lado esquerdo. Aí você vai vir pra essa tela, certo? O meu não apareceu porque antes de fazer o método eu tava testando aqui, então eu já tinha ido nessa opção. Aceita e Continua. Depois você vai aparecer as duas opções e aí você vai clicar em Não, valeu? E aí você vai vir pra essa tela aqui. Nessa tela aqui você vai pesquisar por Emerson FRP Tools. Emerson FRP Tools. Tá aqui, ó. Você vai clicar nele. Se não apareceu de vocês aí, você completa. Galera, o meu site é esse aqui, ó. ZapMods.com, certo? ZapMods.com. Emerson FRP ZapMods. Esse outro aqui eu não sei. Criaram um site me copiando. Eu não sei qual é a intenção, então não recomendo vocês clicarem aqui. Certo? Vocês vão clicar, sempre verifica. Tá em primeiro, às vezes tá em segundo, enfim. Sempre no ZapMods.com. Emerson FRP Tools. ZapMods. Valeu? Só clicar aí. É... E aqui você vai baixar alguns arquivos, maluco. Vamos lá. Vamos baixar o Notification Bar, Package Disable, Package XML, e o Remote. Por enquanto, certo? Então vamos no passo a passo aqui. Primeiro a gente vai baixar o Notification Bar. Clica... Opa, cliquei errado. Notification Bar primeiro. Calma aí. Galera, calma aí. Que apareceu sua propaganda. Sai, tava sem propaganda. Agora tá com propaganda. Novamente. Eu clico no Notification Bar, no nome Download. Certo? E aqui ele meio que já vai baixar sozinho. Fazer download mesmo assim. Se ele não baixar, você clica na parte azul que vai aparecer aqui. Certo? Não tá aparecendo porque já baixou. Você volta. Clica em Package Disable, né? Download. Então é isso aí. Agora sim. Isso aqui apareceu o botão azul. A gente clica pra poder baixar. E fazer download mesmo assim. Certo? Volta no site. Volta mais um pouco. Volta aí. Pode voltar. Aqui tá pedindo pra baixar novamente. Não precisa. Voltamos no site. Baixamos o Notification Bar, Package Disable. Agora o Package XML. Clica em Download. Clique aqui agora. Já baixou também esse. Agora você volta. Volta novamente lá no site. Volta aqui. E você vai baixar o... Não. O Remote, rapaziada. O Remote. Valeu? Clica aqui em Download. Clica no botão azul. Fazer download mesmo assim. E já estamos baixando os quatro arquivos. Vou até conferir aqui. Clicar no... Na bolinha vermelha ou nos três pontinhos. Depende aí. Talvez não seja a bolinha vermelha. Mas enfim. Na opções aqui do Chrome. Downloads. Só pra verificar mesmo. Todos os arquivos que a gente precisa já estão aqui. Certo? Verifica o seu aí. Perfeito, rapaziada. Baixamos esses aplicativos. Agora você volta. E aqui a gente vai clicar aqui. Activity Manager. Tem dois Activity Manager. Você vai clicar no de cima. Certo? Não é o direto. É o Activity Manager mesmo. E vocês lembram que eu falei pra vocês que a gente ia precisar da conta da Samsung. Pois bem. Chegou a hora. A gente vai precisar da conta da Samsung. Você vai clicar em Continuar. Porque esse aplicativo aqui. A gente só baixa ele na... Na loja da Samsung. Certo? Então pra baixar na loja da Samsung. A gente vai precisar do... Da conta. Clico em Instalar. E vou clicar. Eu vou colocar o meu e minha conta Samsung. Vocês colocam a de vocês aí. Seu e-mail e conta da Samsung. E-mail e senha da Samsung. Vou colocar minha senha aqui. Calma aí. Vou dar um Entrar. Beleza. E logo em seguida você vai clicar em Concordo. Às vezes. Nem sempre. Pode ser que o seu precise de uma verificação da conta. Que ele vai enviar um código pro seu outro telefone. Por exemplo. E lá no código você coloca aqui o código. Pra verificar. Confirmar que é você. Certo? Apenas isso. Vocês vão entender aí. Ou envia pro número de telefone. Código de verificação. Vocês vão entender. Baixou o Activity Manager. Você vai clicar em Abrir. Beleza. Maluco. Agora é o seguinte. Você vai clicar. Você vai clicar aqui nessa lupinha. E você vai pesquisar por arquivo. Você vai entrar na pasta azul. Você clica em Cancelar. Você entra na primeira opção. E você vem aqui. Nos três pontinhos. Download. Já tá em Download. Mas a gente clica nos três pontinhos de Download. Só pra confirmar mesmo. Você vai tentar instalar o Bar Setting. Pode ser qualquer um. Mas vamos aqui no Bar Setting. Depois em Configurações. Bar Setting. Depois em Configurações. Ele vai dar um errozinho aqui. Perfeito. Clica em Fechar. Bar Setting. Você vai fazer isso no mínimo cinco vezes. Pode fazer sete, oito, dez vezes. Mas no mínimo você vai fazer cinco vezes. Esse Bar Setting aqui, rapaziada. Ele é o Notification Bar. Valeu? Bom. Inclusive, tá até mostrando ali em cima, né? Então, o que que acontece? Pronto. Fizemos isso algumas vezes. Agora você vem nos três pontinhos aqui em cima. Você vem no seu telefone. No meu caso é o Galaxy A03. Vou clicar aqui. E clico em Downloads. Agora eu instalo primeiro. Agora aqui você tem que seguir a ordem. Valeu? Primeiro o Bar Setting. Continua. E instala. Você vai instalar e abrir. Valeu? A gente abre ele. Agora a gente vai clicar em Acessibilidade. Interação e habilidade manual. Menu de assist... Não, calma aí. Eu tô confundindo já com outro método. Depois que você vem em Acessibilidade, galera. Você vem aqui, ó. Aplicativos instalados. Perdão aí, porque hoje eu tô meio... Sei lá. Notification Bar. E você ativa ele. Então, permitir. Agora a gente consegue descer a barra de notificação. Valeu? A gente consegue descer a barra de notificação. Agora a gente volta pra parte de Download, maluco. Nos aplicativos onde a gente baixou. Vocês voltam com cuidado aí. E em seguida você vai instalar o Package Disable. Continuar. Instalar. Não abre. Certo? Você não vai abrir ele. Só clica em Concluído. O Remote também. Você vai só instalar. Não abre. Só aguarda a instalação. E galera, quem puder se inscreve aí pra estar ajudando. Valeu? Vai ajudar o canal a crescer. Não precisa me acompanhar. Mas se inscreve pra ajudar o canal a crescer. Vai fortalecer muito. Comenta que deu certo pra motivar, incentivar a gente a trazer mais conteúdos. Instalar o tabel remoto. Clica em Concluído. E agora a gente desce a barrinha de notificação. Clica nessa engrenagenzinha pra gente ir pras configurações. E aqui a gente vai em Privacidade, maluco. Clicando aqui em Privacidade. Você vem em Gerenciar Permissões. Arquivos e Mídia. Três pontinhos lá em cima. Mostrar Sistema. E você vai procurar aqui pelo Package Disable. Maluco? Tá aqui o Package Disable. Você clica nele. Tá em Não Permitir. Você permite gerenciamento de todos os arquivos. Dá um Permitir. Perfeito. O que você vai fazer agora? Você vai voltar com cuidado. Até a parte de Download. Certo? E chegando lá. A gente vai instalar o... Calma aí. Volta. E a gente vai desabilitar a internet. Rapaziada. Primeiro desabilita a internet. Eu tô usando Wi-Fi. Vou desligar o Wi-Fi. Se você estiver usando o chip. Você vai remover o chip. Valeu? Então a gente instala novamente o Package Disable. Continuar em Atualizar. Apareceu o nome Atualizar porque a gente já tem ele instalado. Certo? Então você vai atualizar. E dessa vez a gente abre ele. Clique em Abrir. Marca essa caixinha. Enable Admin. E nessa tela aqui. Você vai descer a barrinha. E vai ligar a sua internet. Se você tá usando a internet do chip. Coloca o seu chip de volta. Valeu? Aguarda conectar. Conectou. Conectou. É só clicar em Ativar agora. Aqui você vai clicar em Continuar. Vamos aguardar aqui ele carregar. Continuar. E é basicamente isso, rapaziada. Aqui a gente vai aguardar. Tamo já... Não vou dizer que tamo finalizando, né? Mas... Mas já tamo bem em caminho andado já. Lembrando, rapaziada. Se... O seu aparelho tava dando aí o Not Supported. A gente vai tá resolvendo aqui. Certo? Cliquei fora aqui só pra não apagar a tela. Beleza? Não cliquei naquele botão, não. Já deu validação com sucesso ali embaixo. Como eu falei. Se você tá dando o erro de Not Supported. A gente vai tá resolvendo aqui. Se eu pesquisar Setup. Ele vai dar Not Supported. Né? Então a gente vai fazer o seguinte. Nada de pesquisar aqui. A gente vem nos três pontinhos. Import from XML. Terceira opção. Select. E vamos em Download. E aqui tá o XML que a gente baixou lá no site. Certo? Cês tão ligado aí. Só vem em Download. É o único XML que tem. Você select... Clica em Select. Import. Dá um OK. E agora dá só... Aguarda só ele fechar aqui. Tá carregando ali. Só aguardar. Beleza, rapaziada. Carregou. Fechou. Agora você desce a barrinha. Configurações. Agora você vai aqui em Contas e Backup. Tá aqui. Contas e Backup. Clica em Contas e Backup. Gerenciar contas. Já tá a conta Samsung. A gente vai adicionar conta. E você vai selecionar aqui, ó. Google. Clica em Continuar. Deu esse avisozinho aqui. Você pode dar um OK. E aqui é a parte onde a gente coloca a nossa conta do Google. Você vai colocar a sua conta aí. Qualquer conta que você tenha e-mail e senha. Não precisa botar o arroba gmail.com não, rapaziada. Ele completa automático aí. Vou colocar a minha senha. Vamos ver aqui. Beleza, rapaziada. Concordo. Se você chegou até essa etapa, cara. Adicionou contas. Já era, maluco. O teu aparelho já tá praticamente desbloqueado. Um toque em Voltar. Tá aqui nossa conta já adicionada. Mais um toque em Voltar. Mais um toque em Voltar. Aqui em Configurações. A gente vai em Aplicativos. Cadê Aplicativos? Tá aqui Aplicativos, ó. Você vai clicar em Aplicativos. Você vai entrar no Activity Manager. Você vai clicar em Abrir. Ele veio aqui pra parte onde a gente parou lá no Activity Manager. Então você vai voltar nessa setinha aqui. Volta mais um pouco. Então na tela inicial do Activity Manager, você vai na lupinha pesquisar por W e Z. E você vai entrar aqui, ó. Configuração do Android. Clico nele. E você vai entrar na penúltima opção. Prede, Ferry, Setup, Wizard, Activity. Esse aqui. E pronto, maluco. O teu aparelho já tá desbloqueado, certo? Seleciona essa opção aqui. Clica em Sempre. O que que você vai fazer agora, rapaziada? Se inscrever, deixar um like, comentar. Brincadeira também, né? Pra fortalecer, maluco. Clica em Não Obrigado. Não Obrigado. E tá aí. Aparelho desbloqueado. Mas você tem que redefinir padrão de fábrica, certo? Porque tem aplicativos instalados, contas da gente no telefone, certo? Então, pra finalizar, você tem que fazer o seguinte. Configurações. Gerenciamento geral. Restaurar. Restaurar padrão de fábrica. Redefinir. E apagar tudo. Você vai precisar confirmar sua conta Samsung aí, sua senha. Depois que você colocar sua senha. Vou até confirmar aqui minha senha. Ele vai redefinir. Voltar padrão de fábrica, né? Vai voltar padrão de fábrica. Você vai precisar fazer apenas configurações iniciais. Como se tivesse comprado um telefone novo. Porque ele vai vir formatado. Desligando. E é isso, rapaziada. O vídeo é esse. Desbloqueio concluído com sucesso. E tchau, tchau. 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 Tchau.